Então galera, Nilson Weito falando e no vídeo de hoje galera eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para ter sua conta do Banco Next aprovada mais rápido. Tem pessoas que não estão fazendo correto e não estão tendo sua conta aprovada, então estão perdendo de estar ganhando dinheiro. O banco lançou a nova promoção onde vocês podem indicar pessoas e estão ganhando até R$1.000 por mês, é isso mesmo. Você pode indicar pessoas, seus amigos ou quem vocês quiserem e vocês podem estar ganhando até R$1.000 por mês. Mas é preciso que você tenha uma conta digital do Banco Next, é 100% grátis. Então o link da promoção para vocês ganharem até R$1.000 indicando pessoas, amigos, pessoas da sua família, quem vocês quiserem está aí na descrição. Você vai clicar, vai cair aqui, isso que é amizade, Havanil Sussilva, que sou eu, te indico para ter conta e cartão grátis Next. Ok? Então vocês vão descer aqui galera, a primeira coisa que vocês tem que fazer é preencher esse formulário aqui com seus dados. Então primeiro aqui, preenche o formulário com seus dados. Dois, baixe o app Next no seu celular. Três, abra sua conta gratuita e limitada. Pronto, agora você é cliente. Next pode indicar seus amigos e ganhar até R$1.000 por mês. Como você está vendo na promoção, vocês podem ganhar até R$1.000 por mês indicando o aplicativo. Primeira coisa que vocês tem que fazer antes de baixar o aplicativo é preencher esse formulário com seu nome completo, como está na identidade, seu CPF, seu celular, seu e-mail, confirmar e-mail. Tem que ser o e-mail válido porque você vai receber a resposta quando sua conta for aprovada. Então se vocês preencher tudo certinho, fazer o que pede o aplicativo, sua conta vai ser aprovada o mais rápido possível. Ok? Feito isso, preencheu esse formulário, você vai clicar aqui em enviar. Clicou em enviar, agora vamos baixar o aplicativo na Play Store. Vai descer tudo aqui embaixo, se vocês quiserem ler aqui, vocês leem. Ok? E aqui está a opção de você estar baixando o aplicativo, tem pela Play Store. Porque se você tiver Android ou então o smartphone está aqui, está aqui as opções. Eu vou clicar aqui na Google Play, vai ser direcionado automaticamente para a Play Store. Como eu já tenho um aplicativo aqui instalado, baixado, instalado, não vai precisar. Vocês vão clicar em instalar. Depois que o aplicativo estiver instalado, você vai clicar em abrir. Clicou em abrir, galera. Vocês vão cair aqui nessa faixa, então vai te perguntar aqui se você já tem conta. Ou se você quer criar conta. É claro que você está fazendo sua conta agora. Você não terminou ainda, você vai clicar em criar conta. Esse que é o segredo que tem muitas pessoas se passando, não está tendo conta aprovada. Porque não fez, só preencheu o formulário. Então, é preciso que vocês preencha o formulário. E depois crie sua conta. Então, você vai clicar aqui em criar conta. Feito isso, você vai preencher o que você colocou lá no formulário, que é seu nome completo, como está na identidade, seu CPF, data de nascimento, e-mail. Confirmar e-mail, tem que ser e-mail, valos, celular. E essa caixa aqui, onde vai marcar, você se marca e clica em continuar. Pronto, automaticamente você já vai cair dentro do aplicativo, porém com as funções lá dentro bloqueada. Trancada com o cardeado, só vai ser aprovada para vocês, depois que você tiver sua conta aprovada, que dá um prazo de 5 dias. Se tiver tudo correto. Então, se você preencher tudo correto, sua conta será aprovada mais rápido. Então, vou clicar aqui, eu já tenho a conta. Porque eu já tenho. E vou preencher meus dados aqui e já volto. Então, galera, como você está vendo aqui, eu já estou dentro do aplicativo, essa é a minha conta. Então, quando você estiver dentro do aplicativo, essas opções aqui para você, vai estar tudo trancada com o cardeado. Só vai ser aprovado, liberado, depois que sua conta ser aprovada. Então, vai aparecer para vocês, tipo um banner, tipo esse, só que maiorzinho. Você vai clicar e vai terminar de preencher seu cadastro, que é endereço para receber o cartão. Meu cartão chegou com 9 dias, aqui em casa. Então, você já preenchei o seu endereço, da sua casa, tudo certinho aí. Vai mandar algum documento, acho que é frente da identidade, do fundo. Ok? Então, eu vou te pedir tudo certinho aí, não tem erro. Você vai fazer o que pede o aplicativo até finalizar seu cadastro. Então, depois que seu cadastro for aprovado, ele vai te dar um prazo de 5 dias, com essas funções aqui, trancada com o cardeado. E assim que sua conta for aprovada, automaticamente essas funções aqui, vai ser tudo liberada. Até mesmo essa aqui, para você estar ganhando dinheiro, indicando o aplicativo. Então, eu vou mostrar o meu saldo aqui, que eu ganhei. Prova de pagamento aqui do Banco Next. Eu consegui aqui já 100 reais, indicando pessoas. Só esse mês, eu indiquei 7 pessoas. Então, eu ganhei 70 reais. Vocês podem estar clicando aqui, indique amigos. E aqui tem a promoção, indica, 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 ganhe, ó, indica, indica, chame amigos e ganhe até mil reais. Ok? Então, para vocês ganharem dinheiro, eu já indico aqui, como você está vendo aqui, você acumulou 70 e ainda pode ganhar mais 930, indiquem seus amigos. Então, para vocês ganharem dinheiro, vocês vão clicar aqui, ó, indicar amigos. Clicou em indicar amigos, automaticamente vai gerar um link, uma cópia, vai direcionar você para a rede social que vocês querem compartilhar. E automaticamente vai gerar um link com o texto. É esse link que você vai estar indicando aí para os seus amigos, quem vocês quiserem. Então, aqui tem indicações aceita. Como você está vendo aqui, eu já ganhei 70. Ainda posso ganhar até 930 reais. Aqui são as pessoas que eu já indiquei, como você está vendo aqui. Só esse mês de agosto, eu já indiquei 7 pessoas. Ok? Então, o intuito do vídeo foi apresentar para vocês que ainda não está por dentro dessa nova promoção. E para você que já ganha dinheiro indicando o aplicativo e também não sabe, ok? Então, eu decidi gravar esse vídeo. E também, para você que está com dificuldade em ter a conta aprovada. Então, primeiro tem que preencher o formulário para depois baixar o aplicativo e terminar o cadastro. Ok? Então, é isso. Abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.